E aí? Fala, Felipe Bueno. Tudo certo, Samuel? Tudo bueno? Tudo certinho. Boa tarde a todos aí, né? Começando mais uma semana. E os últimos dias foram movimentados, né, Samuel, para os gremistas, né? Teve a troca do Renato, teve eliminação na Copa Libertadores da América, mas ontem o time começou a se encontrar mais uma vez. Campeonato Gaúcho, é verdade, bem diferente da Libertadores. E o Grêmio venceu o Novo Hamburgo na Arena, jogou bem e, dessa forma, o Grêmio carimbou a vaga na semifinal do Gauchão. Vamos acompanhar. Ainda é estranho olhar ali para aquele espaço e não ver Renato Portaluppi. Mas depois de mais de quatro anos, essa é a nova realidade do Grêmio. Ainda sem o anúncio do novo treinador, o interino Thiago Gomes comandou a equipe na partida contra o Novo Hamburgo. O domingo ainda marcou a estreia dos novos uniformes para a temporada. Mudança no tom de azul para tentar mudar também as últimas impressões. E a primeira chance foi dos visitantes. Depois, Rodrigues fez quase tudo certo, mas Marcão salvou para o Noia. O primeiro gol do jogo foi esse, no chute de Jean-Pierre, que contou com o desvio no adversário. O segundo veio depois do belo passe de Jean-Pierre, com a tranquilidade do artilheiro. Diego Souza, Grêmio 2 a 0. Matheus Henrique, por pouco, não fez o terceiro. O Novo Hamburgo voltou melhor para o segundo tempo. Hélio Paraíba perdeu, um gol que parecia imperdível. E depois, o tricolor precisou contar com o goleiro Breno, nesse lance, na tentativa do Claudinho e no chute de Bertotto. Na investida do Grêmio, Wanderson foi derrubado na área. Pênalti cobrado por Diego Souza. E mais um gol para a conta do artilheiro, 3 a 0. A Alisson, em cobrança de falta, acertou o travessão. E a chegada do Novo Hamburgo foi mais eficiente. Cairon aproveitou o escanteio e descontou 3 a 1. O Grêmio ainda poderia ter ampliado, só que Vitor Bobsin parou no goleiro Nicolas. Na arena, o time conquistou os primeiros três pontos sem a presença de Renato. Foi uma vitória tranquila e importante, por dois motivos. O Grêmio reassumiu a liderança do Campeonato Gaúcho e também garantiu presença na próxima fase, as semifinais da competição, com uma rodada de antecedência. Esse grupo é sensacional pela forma que trabalhou nesses dias, os dias difíceis para todos, a sequência de jogos, pouca recuperação e, principalmente, a gente precisava fazer um bom jogo. Continuo trabalhando, não tenho nada definido até quando. Eu vou continuar trabalhando até a direção que acha necessário a minha participação. Eu estou aqui para ajudar. Enquanto isso, a espera continua. Em breve, um novo profissional vai estar ali para tentar fazer o que o antigo treinador conseguiu nas últimas três temporadas, conquistar o título do gauchão. Nós terminamos o jogo hoje com outros jogadores da base. Você não vê quem não quer que o Grêmio, nitidamente, está fazendo um novo elenco. O Grêmio está produzindo novos jogadores, o Grêmio está fazendo uma renovação. E essa renovação não acontece rapidamente em todos os seus resultados. A renovação vai acontecer durante o ano. Bom, foi sabonete, tá? O Romildo ontem, viu, Samuel? Sabonete. Ele foi... Ele se esquivou, né? Escorregou nas perguntas ou nas respostas dele, né? Nas perguntas dos colegas jornalistas ou nas respostas dele mesmo. Ô, Felipe. Sobre o próximo técnico. Romildo Bolzã, liso que nem telefone de açougueiro. Liso, liso, liso. Parece telefone de açougueiro. Liso, liso, liso. Apesar de já ter uma conversa com o Thiago Nunes, que a gente tem falado aqui, é bom que o pessoal não confunda, né? Tem o Thiago Nunes, que é o mais cotado para assumir, e tem o Thiago Gomes, que é o técnico interino. E tem o Thiago Zaredine, que é o nosso repórter. Que é o nosso colega. Nosso colega da casa. Gente, não confundam. O Grêmio tem já tratativas com o Thiago Nunes, mas o anúncio do treinador, ele só vai acontecer depois que tiver o anúncio da diretoria. Tá, mas o treinador atual, o Thiago atual... Thiago Gomes. Ganhando, não vai ficando? Ganhando, vai ficando. Não vai ficando. Mas o Grêmio já deixou claro que está em busca de um profissional, que ele vai ser brasileiro, teve boatos aí de podia ser um técnico gringo, não vai ser um técnico gringo, e que trabalhe muito com a base. Todos aqueles conceitos que nós falamos semana passada, que combinam com o Thiago Nunes. Tá bem, Sardinho? Tudo, tudo casa, tudo casa. E essa vitória foi importante, né, Samuel? O Grêmio precisava vencer, os últimos resultados não tinham sido positivos. Mais uma vez a base entrou, jogou e deu conta do recado, e agora o Grêmio já classificado, já com o primeiro lugar no Campeonato Gaúcho, prepara essa semana para a estreia na Copa Sul-Americana na quinta-feira, e depois no fim de semana tem a última rodada. O Grêmio vai a Erechim para enfrentar o Ipiranga. Dependendo como for aí uma composição de resultados, deve só agorizada para a Erechim e o Grêmio segurar o restante dos jogadores para a fase decisiva, né, do próprio Campeonato Gaúcho e também para os jogos seguintes da Sul-Americana. Outra coisa que o Ronduto falou que é muito interessante, tá, para o torcedor do Grêmio. Todos os anos o Grêmio poupava jogadores no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque tinha a Copa Libertadores da América. Esse ano não tem Copa Libertadores da América. E a Sul-Americana vai ser deixada de lado. O Grêmio vai apostar tudo, Samuel, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. É esse o título que falta. Desde 1996 o Grêmio não conquista essa taça. Título importante e que nos últimos 4, 5 anos foi deixada de lado, Samuel. Porque tinha um jogo da Libertadores, o que a gente faz? Vamos preservar no Campeonato Brasileiro. Tem um Grenal, vamos preservar não sei o quê. Tem uma decisão ali, tem outra lá. Enfim, foram escolhas que foram feitas, né, mas que certamente o torcedor nem sempre acabou concordando com todas elas. Tá bom, pessoal? Esse foi o Grêmio, daqui a pouquinho a gente fala pro Inter, porque antes eu tenho um recado importante pra vocês. Já tá aqui, ó, da solução financeira. Porque sabe quando tem aquele jogo complicado? Aquele que o teu time não consegue marcar um gol de jeito nenhum, nesses dias é preciso achar uma solução. É assim no futebol e é assim na vida quando surge um problema de dinheiro. E eu tenho a solução pra você, é a solução financeira. E a Ana fala um pouco mais sobre isso pra gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Felipe. Segunda-feira chegou. Eu quero saber se você tá afim de ganhar um descontão de 70%, meu amigo. Ou melhor, que tal seu carro em menos tempo que o normal? Pois é, meu amigo. Você tá sendo vítima do juro abusivo. Chega disso. Vamos liquidar o teu problema. Segunda-feira é o momento de terminar. 983-247-663 reduz a tua dívida em até 70% e o melhor garantindo em contrato a sua redução e a tua vitória. Porque com a solução financeira não tem erro. É garantido em contrato, amparado pela lei, amparado pela solução financeira. Você, então, que financiou carro, moto, caminhão e não aguenta mais pagar por dois, três veículos e na tua garagem isso apenas só tem um. Então, cartão de crédito, como é que tá? Também uma fatura desse tamanho, não consegue mais pagar. Pois é, a solução financeira resolve do começo ao fim. Tira a foto agora da tela, tira a foto de todas as suas dívidas. Envia nesse momento pro WhatsApp 983-247-663 que tudo vai ser resolvido ainda hoje. Solução financeira, solução que você precisa. 983-247-663, a Ana mandou o recado e você sabe que com a solução financeira a vitória é garantida e de goleada. Solução financeira você conhece e sabe que pode confiar. E agora o Internacional, porque a torcida colorada está ansiosa para a chegada, para a apresentação do atacante Tyson. Foi anunciado na última sexta-feira, confirmado pelo clube. Dois anos de contrato. Ele já tem até música preparada pela torcida. Ah é? E Samuel, sabe quem é que deu, quem é que cedeu o número 10 pra ele? Quem será? Roda aí, depois a gente fala um pouquinho mais. O Tyson voltou Alô, torcedor do Internacional Estampa tua camisa com um nome especial O Tyson voltou Ele tá aí de novo O cara quer a cara Do clube que é do povo O cara quer a cara Do clube que é do povo Gostou? Sensacional Gostou? E ela no meu forte, que é o samba, né? Sim, eu tenho acompanhado com a Liliane aqui Com o futebol fazendo gols e no samba O pessoal inclusive tá elogiando muito quando a gente sai pras ruas aí O pessoal pergunta, mas como o Samuel evoluiu na dança? O pessoal fala muito, elogia muito o Samuel Samuel, o Tyson, ele tá cumprindo aquele roteiro de cinema, né? Que é muito legal, eu gosto muito disso Revelado pelo Clube do Coração Jogou por aqui Foi campeão aqui Foi pra Europa Ganhou título Ganhou dinheiro Ganhou prestígio Ajudou a família A ele mesmo A si mesmo E agora está voltando pro Clube do Coração mais uma vez Eu acho muito legal esse tipo de situação Certamente ele tinha outras propostas De repente possibilidades até de seguir no exterior Ganhando mais do que ele vai ganhar aqui Pode ser Foi depois de 11, 12 anos fora A questão não é financeira, me parece, né? A escolha tá perto da família Ele é de Pelotas A escolha tá aqui no Clube do Coração Tá, Samuel? E vai vestir a camisa 10 Que era do D'Alessandro Um grande amigo dele Sensacional Os dois que tinham essa ideia de jogar juntos Infelizmente não deu por essas questões do futebol, né? Inter que treinou hoje pela manhã Pela última vez E a estreia na Libertadores Antes de marcar para a Bolívia Exatamente Amanhã o Inter encara o Always Ready É nome de time inglês Mas é time boliviano O jogo acontece na terça-feira, Samuel O que o Inter vai fazer? O Inter vai pra Santa Cruz de La Sierra Fica lá Dorme lá E horas antes do jogo O Inter vai acabar viajando pra La Paz 3.600 metros de altitude O Inter ao invés de um médico Tá levando dois O Inter tá levando dois cilindros de oxigênio O Inter tá indo todo preparado, Samuel Pra fornecer o máximo Dentro das possibilidades Para os seus atletas É muito difícil? É É muito chato? É É complicado? É Ah, Felipe, mas é só uma desculpa Não é, Samuel Não é É difícil Os brasileiros vão lá E os brasileiros têm dificuldades O Inter vai fazer o quê? Como não tem a possibilidade de ir antes E se preparar durante duas, três semanas lá O Inter vai viajar na hora do jogo Terminou o jogo, já pega um avião e já volta Essa vai ser a rotina do Inter na Bolívia E a estratégia é pra ter um desgaste menor Em função da falta de oxigênio Sem dúvida Muito bom Então falaremos mais amanhã dos preparativos do Colorado Pra estreia na Libertadores Exatamente Inter, Terça, Libertadores Grêmio, Quinta, Copa Sul-Americana Fim de semana, a última rodada do Campeonato Gaúcho Tem o Cuesta? Tem uma sonora dele aí Coloca aí pra gente O que disse o Cuesta? Sabemos que A altitude é uma adversidade Dentro da Copa Libertadores Mas o adversário é O Irish Red E a gente está Preparando o jogo Conforme o time vai Que vamos enfrentar, né? Então O Miguel está Está nos dando Todas as opções Pra que A gente possa fazer Um grande jogo E voltar com a vitória Pra Porto Leve Acho que o Cuesta Respondeu a nossa pergunta, né? Viu como é que ele chamou O Miguel Ángel Ramírez? Só de Miguel 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 Tá respondida a tua pergunta Muito bom, Cuesta Miguelito a partir de agora Então Para os mais íntimos, né? Que nem você Grande Miguel Ángel Ramírez Então tá, meu amigo Valeu, gente Boa semana a todos E a todas Até Boa semana a todos 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 Boa semana a todos